Eu tenho algo em mim, me faz ser o que eu sou Temo ter que ser assim e assim trazer a dor O tio ferramenta em mãos, faz-se o terror O vermelho marca o chão, preso aqui estou nas grades Feitas de medo, medo de seis amores O amo é um desejo, desejo vir as cores As flores do canteiro, porque murcharam as dores Vem surgindo efeito em mim E tudo que me envolve é nulo Ao meu ver só quero poder entender o que eu faço E o que faço, como devo agir? Os meus passos azuis querem se fazer raiz E tudo que me envolve é nulo Ao meu ver só quero poder entender o que eu sou E o que faço, como devo agir? Os meus passos azuis querem se fazer raiz Vou estando só em meio a escuridão Onde não existia dó, aprendi uma lição Não odeio o escuro, possui nem longe cresci Odeio não saber quem sou ou porque a gente está aqui Como a flor que vive em meio ao nada O cenário encolou fora do seu jardim Seguindo eu vou sem olhar para trás Até o fim dessa estrada Mesmo sem direção era algo a se descobrir De onde viemos e para onde vamos E tu que tão chamado, algo pra fazer aqui Qual será o meu propósito, qual será a minha missão São poucas vezes que te sentem a mão E te dão um rumo pra seguir Ao alcance dos olhos, travado em meus ossos A vontade de ser útil pra alguém Eu sinto que encontrei o que queria Aquilo que um dia chorei por dentro Pensando que eu não queria conseguir E tudo que me envolve é nulo Ao meu ver só quero Poder entender um pouco sobre mim E o que faço? Como devo agir? Os meus passos rasos Querem se fazer raiz